Boa tarde pessoal, então estou voltando aqui de novo e hoje eu tenho um vídeo para vocês que é um profissão cientista, aqueles vídeos que a gente faz nos eventos e vai ser um profissão cientista meio vintage, porque como fiquei muito tempo sem gravar vídeo para o canal, eu descobri que tem um monte de eventos que eu gravei e nunca publiquei, tem coisas muito antes da pandemia. Então esse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje é uma visita que eu fiz ao Espaço Ciência Viva, que fica na Tijuca, ficou fechado durante a pandemia, agora ele está reabrindo, então em breve vai ter a lista de eventos que vão acontecer durante o ano, mas ele fica aberto para visitas de escolas públicas e visitas para escolas particulares, então vou deixar o site aqui na descrição, você entra lá se você estiver interessado para agendar uma visita. Mas um sábado por mês é feito um evento aberto para o público em geral, com diferentes temas e diferentes atividades para as crianças de modo geral. Então esse evento foi em abril de 2016, que eu fui lá, e era um evento sobre gênese e genética, então eu gravei algumas coisas para mostrar para vocês. Então fique de olho, tem um experimento muito legal de extração de DNA de morango mostrando para vocês como é que funciona. Então segue aí no vídeo e um abraço. Bom, a gente vai macerar o morango para quebrar e conseguir extrair o suco para ficar mais fácil Então, DNA é o que dá a característica de cada pessoa, entre outras funcionalidades. Mas uma delas é a característica de cada pessoa, entre outras funcionalidades, mas uma delas é a característica. Bom, agora a gente vai misturar um pouco de água para conseguir extrair, dividir a parte que está mais inteira, com o suco com o suco que a gente quer. bom, a gente vai misturar um pouco de água para conseguir extrair O detergente funciona para conseguir quietar as membranas da célula para que a gente consiga tirar o DNA, tanto a membrana de fora, quanto a membrana que envolve o núcleo de produção alta. Vem cá explicar os números, por favor. Vem cá explicar os números. Bom, agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. A gente vai colocar um pouquinho de sal. Por que o sal, tia? Por que o sal, tia? Vai, tia, por que o sal? Por que o sal, tia? O sal, tia, tia, por que o sal e o sal, tia, vai ter esses íons, vão interagir com os íons presentes na célula e vai fazer um pouquinho disso por esse vídeo? É, na postulada. A gente vai arrancar um DNA de dentro desse seu escudo. Bom, agora a gente tem aqui uma mistura de pago com detergente e só. Agora a gente vai dar uma... Ela está extraindo com uma forma. A gente está de boa. Só de uma situação, a gente vai começar. Vai começar uma situação muito mais porque ela já aconteceu. Aí agora a gente vai conectar aqui para poder coar a parte... A parte sólida e a parte líquida, que é a parte que a gente tem. Separa um pouquinho daqui porque é o seguinte. Vai começar ali. Bom, agora a gente vai tirar a parte sólida. E aqui a gente tem só o suco. A gente vai adicionar o álcool na mistura. Porque o Daniel fica mais musível e ele sobe com a presença do álcool. E ele está um pouco gelado. Também está estruturado. E aqui a gente já consegue ver três fases. Um pouquinho. Um pouquinho misturado. E um pouquinho misturado. E um pouquinho misturado. Um pouquinho misturado. E um pouquinho misturado. Um pouquinho misturado. Um pouquinho misturado. Não, não pode... A gente tem a conexão com o canal do ar. Tem... Então, os teusos, nessa parte aqui de baixo, então como eu digo para os teusos, é essa parte de baixo, de um jeito, para a gente ficar em boa, essa parte de baixo, a gente envelhece assim, de um outro jeito, então como eu digo para a gente ficar em boa, mas como eu não puxando, não puxando, não puxando, não puxando, não puxando, não puxando. Eica aí, tudo bem, baixa lutzandorbo, já era por parte de baixo, já era por parte de baixo, pequeļiço, a WILLIAMTake. E aí Então pessoal, esse foi o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês Se você gostou já sabe, curte em algum lugar aqui embaixo Se inscreve no canal aqui e curte aqui mais ou menos Eu imagino Divulgue nas redes sociais para o pessoal E até a próxima Não, não, pode filmar Não, não, pode filmar Explica aí, vai Explicar? Explica aí, calma Explica aí, calma Ele quer explicação Cadê? Cadê o espírito de aqui? Não vai só para o YouTube, gente, nada demais Calma, colocamos o YouTube? Colocamos o YouTube E aí Obrigado.